Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho do canal Nerd Rept, eu sou o Eito, eu sou bora pra mais um vídeo, bora lá, Mikael lançou pela revolução, Night Rage, Akamega Kill, um anime maravilhoso aí que recomendo, agora se você tiver depressão, não assista, cê é louco, mano cê é louco, bora lá assistir o anime que demorou, só no último episódio eu percebi porque o nome do anime é Akamega Kill. Então só bora aí Mikael, já deixa o like, compartilha, se inscreve, 5 minutos e 53, provavelmente vai cantar sobre todos os personagens, acabei de sair do banho, já tô suando, caramba, preciso de um ar-condicionado aqui, bora pro vídeo! Voltando aí galera, ó galera, o vídeo eu tô gravando assim que o vídeo saiu, praticamente faz 20 minutos que o vídeo saiu, só que se o vídeo não sair hoje no canal, não sair na quarta-feira, eu lançar só na quinta, é porque hoje é aniversário da minha mãe, então tô comemorando o aniversário com ela, de noite vai ter um churrasquinho, né, só bora comer um bolinho, também, então, por causa disso também pode atrasar o vídeo de hoje, que é desse canal aqui do Mikael e também do Jonin Trap, só bora! Então já, deixa aquele like já, e 1, 2, 3 e... Play! 5 minutos e 53! Marrenda, Orfale, Duelista, Nath, Acer, Jo Rafaela, Bassara, pô, vai ter gente, hein! Da zona pobre da capital, julgada como inútil, eu só precisei de um incidente pra não ver percebendo que eu era hora, empurrando uma faca de ver, mas não me arrependo e não me importo de dor, se sei mesmo carregada, respeite tudo que eu tinha, solitária e eu cresci ser uma família, até encontrar uma história... Mano, era uma das mais doces ali do grupo, mano, me deu muita dor ver ela morrer. Caralho, mano, eu chorei, mano. Todas as mortes eu acho que eu chorei. Olha? Muito ótimo! Muito ótimo! Muito ótimo! Muito ótimo! Muito ótimo! A mamãe está arrepiando, mano! Eu vou te matar usando a minha pambiqueira Você é só me Sou tão bom, mas você é o meu peixão Saiba que para sempre eu vou te amar Da sua belaza capital Temos a visão de que império não é real Olha a referência Caramba, ela era muito foda Mano, foi tão gostoso Vem ela matando aquele cia da mãe Daquele lord lá Daquele que estava por trás do rei Tutor Olha só, mano Tá muito bom Nossa, mano, esse daí foi pesado demais, mano É louco, petar, mano Uma lança, mano A cabeça, cara Nossa 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 Nossa! Nossa! Olha o nosso assassino bem forte! Olha a guia! A gente tá magenta! Mano, engraçado que mesmo sendo um anime completinho, eles tão fazendo o seu anime. É a escolha deles, não é porque... Eu acho que a Kami vai ser um anime que vai dar direito ao coral. Eles tão fazendo mesmo assim. Só coisa do mangá. Mano, ou... Essa cena dele criança assim, mano, lembra muito o James de Equipe Rocket, mano. Na moral... Igual... Porque me afrontaram no final. O melhor muito louco. Na festa do céu oriental. Na agenda. Me perdoe, mas eu não vou voltar. Bem no seu lado ficar. Pra sempre vou te amar. Nossa, foi foda, mano. A velha verdadeira protagonista. A velha verdadeira protagonista. A velha verdadeira criança. Um monte de música. E eu não sei o que é, mas eu não sei. Que eu não sei o que é. O que é? Eu não sei o que é. E eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. todo salvo Nossa, cadê essa praça? Olha, quando ele fala que a promessa... Mas achei que se tinha um ali que não podia morrer é o protagonista Porra, galera Eu falo pra vocês Akamega Kill foi um dos animes mais impactantes da minha vida Na moral, porque... Eu conheci o que? Naruto, Dragon Ball É anime show nisso padrão Tipo assim... E de repente veio Akamega Kill Que não é um Felizes para sempre Ah, no final vai dar tudo certo Mano, morre protagonista Morre personagem importante pra caramba Mano, sei lá o que você fica Ah, mas o protagonista não vai morrer, né? Deonatsu morre Mano, é uma morte Foda atrás de outra Falei, mano É um massacre Meu Deus, o que tá acontecendo? A Nightmare o dia inteiro vai morrer E é isso, mano Tipo, foi o anime que mais impactou E é isso, pergunçado vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativa o sininho Chegou gente aqui pro churrasco Então, desculpa Eu vou estar encerrando o vídeo Rapidão E falou E aí